Fala galera, a gente tá aqui na VIP pra apresentar pra vocês aí uma novidade aqui na VIP, tá? Eu ainda não tenho tanto conhecimento de HPA, né? Mas a gente tá aí fazendo uma experiência e nós trouxemos um rifle pra HPA mesmo, tá? Diferente do que tem sido visto por aí, não é uma adaptação, uma egg, não é um gatilho eletrônico, é uma arma que reproduz a arma real, o M4 real, tá? De bala real, arma de fogo. Por que que ele reproduz a arma de fogo? Porque a cadência de disparo dela com o arco de vidro, fica uma cadência de disparo igual a arma real, né? Não é um gatilho eletrônico que na verdade não existe, né? Eu sou meio contra, né? Eu gosto de jogar airsoft com realismo, né? Então o mais próximo do real possível. Então assim, essa arma é uma arma que funciona em CO2, tá? Ou HPA. Sensacional. E a gente testou no CO2, tá? E agora a gente trouxe aqui o cilindro de HPA. Como vocês veem, é um cilindro HPA comum, tá? Que ele é encaixado aqui nessa pálvula, que fica na coronha gripe com o DM4, né? É um encaixe de engate rápido, tá? É só colocar, porque vem de uma parte também, muito legal. E essa arma aqui bate 450 FPS, tá? E 0,20. 0,25 provavelmente baixa por uns 420. É um negócio sinistro. Galera, nós estamos aqui, ó, para apresentar para vocês ela em funcionamento, né? A Ticeman M4, que funciona tanto CO2 como HPA. Nós estamos com o cilindro de HPA aqui na mochila, tá? Então vocês vão ter ideia de que é essa arma disparando, pessoal. É. E também, olha o reculho dela. E agora, para vocês terem ideia, olha ela que é isso de uma burst 3x3. Realmente impressora, galera. De novo, um cilindro. E aí? 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 Tchau, tchau.